Bom dia meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, aqui tá todo mundo bem, nós dormimos aqui hoje, acabamos de acordar, eu acho mais engraçado, porque quando a gente tá lá em Montes Claros, a gente vai dormir muito tarde, meia-noite, mais de meia-noite, todo dia, e aqui na roça dá 9 horas, gente, a gente já tá querendo dormir, é bom demais, gente, é uma paz tão grande, e a gente dorme mesmo, é bom, é bom, muito bom, uma noite assim bem dormida, uma noite de sono assim tranquila, de paz, é tão bom, descansa, né, o corpo, a mente, é bom demais, a gente fica ótimo aqui na roça, é uma benção, agora eu tô ali fazendo um cafezinho pra nós tomar, daqui a pouco pra começar a lida já, hoje o Mo vai trabalhar com o pai dele lá na casa, porque aquela terra, né, ela não deu pra aterrar toda a casa, então eles vão ter que tirar mais um pouco lá, e aí eles vão trabalhar bastante, eu vou mostrar aí pra vocês, eu também tenho alguns planos aí pra fazer hoje, algumas coisas, vou mostrar tudo pra vocês, eu acho que vocês vão gostar, viu? Então fica comigo aí até o final, que você vai gostar muito desse vídeo, tá bom? Se você já está gostando dos meus vídeos, não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus amigos, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E vamos lá pro nosso vídeo! Olha o cafezinho! Tomar um cafezinho fresquinho, pra começar a lida. Vocês também gostam de um cafezinho fresquinho, gente? A gente fala cafezinho fresquinho, sendo que ele é quentinho. Ó, bora tomar café. Mo, agora tá indo trabalhar, gente. Tomando café, né, Mo? É, agora é. Começar mais uma lida ali, gente. É. Começar mais um dia ali, mexer naquele aterro da casa, não tá fácil não, mas estamos lá devagarinho, nós vamos conseguindo. É verdade. Deus quiser, pegou muita terra, né? E tá ficando bom, viu, gente? Mas só que tá ficando bom, né? E a gente vai cavar hoje, né? Durante o dia aí, nós estamos igual tatu, cavando. É, mas como a gente tá tirando a terra lá do lado, né? Pra gente fazer lá o aterro. E aí hoje a gente vai cavar lá bastante, né? Pra encher lá, pra encher o espaço lá que tá faltando, né? Aí a gente terminando lá de encher tudo lá. E aí a gente vai vir socando, né? É, pra já fazer, ficar certinho lá. Aí a gente aterrando aí. É, porque uns dias a gente, se Deus quiser, juntar um dinheirinho aí, né? Uhum. Pra gente comprar um, mais um material e pagar uma pessoa, né, amor? Pra levantar lá pra gente. Deus quiser. É verdade. É, vamos ver se a gente dá conta aí. Mais devagarzinho a gente vai fazendo. É. Em nome de Jesus, né? Verdade. Enquanto eles trabalham lá, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer hoje. Aí, gente, o que eu vou fazer hoje? Ó, vou fazer um canteiro aqui, ó. Só que pra gente trazer planta pra colocar aqui. Na frente do nosso barracão aí, ó. Tá vendo? Vai ficar bonito, não vai? Nós, é, mudei uma limpada aqui nesse lado aqui. E aí eu vou... Eu não sei ainda o que é que eu planto aqui. Tô pensando de trazer o cactos, né? Que aguenta sol e tudo. Ou então umas florzinhas que eu tenho lá em casa, que elas também são ótimas pra... Pra cultivar e não precisa de muita rega. Porque nós não tá aqui direto, né? Então eu vou fazer aqui nesse cantinho. Vocês vão acompanhar tudo. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou fazer. Mas antes de começar lá, o nosso canteiro, né? Eu tenho que arrumar um pouco de cozinha. Ó o tanto de vasilha que tem lá, gente. Ó o que ela arrumar. Não tá vendo, né? Olha. Tá vendo? Ontem à noite tava muito escuro. À noite não tem como arrumar a cozinha aqui, não. E aí a gente jantou. E aí vou lavar essas vasilhas aí primeiro. Depois eu vou lá fazer o canteiro. Vim trazer uma água e um café pros homens que estão trabalhando, gente. Ó o tanto que eles estão trabalhando aí, ó. Os homens trabalhadores, viu? Serviço demais. Ó a altura que tá isso aí. Alto demais, né? Vai ficar uma área grande aqui. Vai ficar uma área grande aqui. Tá bom demais. Pedra demais, né? Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Agora vou pegar uma ferramenta aqui pra mim poder fazer meu trabalho lá agora. Tchau. E aí Tô aqui nos pés de mandioca e vou tirar uma mandioca pra mim fazer no almoço Vocês vão ver aí Aí meu povo, ó As raizinhas de mandioca Eu tirei essas daqui da sombra pra ver se elas estão mais enxutinha Fazer pro nosso almoço lá Gente, enquanto minha comida tá fazendo aqui, ó Fazendo marcos branco Tô fazendo a mandioca, tá vendo? Coloquei mais um tiquinho de água nela Não pode deixar secar muito Eu vou fazer um suco de maracujá sem liquidificador, gente Vocês já fizeram aí? Ó Vou mostrar pra vocês que é possível, viu? Como eu sempre digo Quem quer, faz Quem não quer, arruma, desculpa Eu não vou arrumar desculpa, não Eu vou fazer o meu suco de maracujá que eu quero tomar Olha aí pra vocês verem como é que eu tô fazendo, ó Coloco na peneira e vou fazendo isso, assim, ó Tá vendo? Até ficar só as sementinhas E aí vai dar um suco delicioso Vocês vão ver Olha aí, gente Vocês viram, ó Tá vendo? Agora eu vou fazer meu suco Bom demais, né? Esqueci de mostrar pra vocês Eu tive que parar aqui, ó Porque amor, tava precisando da ferramenta lá Tá vendo aí? Vocês acreditam que essa porta caiu com vento, gente? Ainda bem que eu não tava perto aqui Escutei só o barulho e a hora que eu vim Tava aí, caído Vamos ter que amarrar ela Porque aqui vento é demais Mas aí, ó Olha o canteirinho E agora eu fui lá, fiz almoço Ranquei mandioca Agora eu vou lá chamar os homens Pra comer Pra almoçar Agora é 11h25 da manhã O almoço já tá pronto Deixa eu ver se o celular tá carregado Tá carregando o celular aqui, gente Ó, 96% Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Mas tá 96% Quase carregado Pra chamar ele pra nós almoçar, né? Ó, se você tiver triste Ó, o que que você vai fazer, ó Isso aqui é bom demais, ó Se você tiver triste Cante, pule, grite um pouco Você vai ficar melhor Viu aí? Só pra lembrar, gente A gente tem que fazer as coisas simples da vida Bora almoçar? Nossa, vocês terminaram de colocar tudo Olha aí, gente, ó Mas esses homens trabalhou, viu? Olha o tanto que esse foi Trabalhou, viu, amor? Graças a Deus, né? Doeu, amor? Eu imagino Ó, e ainda tem muita pedra desse lado E é mais dura ainda, né? Acorda as pedras Aí pra vocês verem, ó Como é aí Cheio de pedra Mas eles terminou essa parte aí Aí Agora nós vamos almoçar, né, amor? O almoço tá pronto Gente, os passarinhos Tá ali bem com menos Os mamães Sofrer Ah, que gracinha Eu assustei eles Não é pra vocês assustarem, não, meninos Pode comer Eu deixei esse aí Pra vocês comerem mesmo Como é que chama esse outro ali, amor? É uma sonhaça Sonhaça? Sonhaça? Que gracinha Tá comendo, mamãe É bonitinho, né? Aqui na roça é tudo lindo Ó, graça, né? É bonitinho, mas Tenzinho lindo Pode comer, filho Ele tá comendo e olhando pra mim Deve que tá com medo Vou sair pra deixar isso minha vontade, né? Gente, tô com uma vontade de chupar uma cana As canas tá aí, né? Ó lá, então Peguei o facão Eu vim lá tirar uma caninha pra mim Pra mim, pro marido e pro sogro Se eles quiserem Deixa eu ver aqui qual que eu vou tirar Bora chupar a cama, gente Gente, olha só Olha que benção A chuva Olha aí Olha o chão O sol tá quente Mas tá chovendo Olha a nuvem lá, ó Ó, Deus Manda chuva, Jesus Manda uma chuva bem boa pra nós Que nós estamos precisando Ó, Glória Que benção, gente Que alegria Que alegria Uhul Olha a chuva Olha a chuva molhando aí Molhando os coquinhos Que benção Manda chuva, Senhor Manda chuva, Jesus Jesus Obrigado, meu Deus Deus é bom É aquela nuvem ali, ó Olha o tamanho Manda, Jesus Chuva Ela tá vindo, gente Ai, que benção Manda chuva, meu Deus Manda chuva, Deus Deus é bom demais Ô, meu povo lindo Vocês tão vendo aí, né Ó É isso aqui, ó Que eu dou Muito grato a Deus Obrigado, Jesus Manda essa chuva linda Pra nós, Senhor É tão bom o barulhinho da chuva Cair na terra É benção É benção de Deus Só agradecer a Deus Ó, eu tirando os algodão Pra não molhar Eu já tô profetizando aqui Que vai ser uma chuva daquelas Uma chuva boa Tá vendo aí o algodão? Vou praticar Que lindeza Cheio de frutos nascendo Ó, Deus A chuva é benção, gente A chuva é benção Glória a Deus Manda chuva, Senhor Nós precisamos mesmo, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Ei, meu povo O sol já tá estralando de novo Foi uma chuva passageira Por enquanto Mas daqui uns dias Vai vir aquela Aquela chuva de benção Que nós tanto esperamos aqui No nosso sertão mineiro Olha como é que o céu já tá Tem só aquela nuvenzinha Lá perto do sol Tá vendo? Mas glória a Deus por isso Eu glorifico a Deus do meu jeito Deus é bom demais Deus é maravilhoso Tudo no tempo certo, né? Na hora certa Ela vai chegar pra nós Molhar a terra bastante E não só esse pouquinho aí Mas vai molhar bastante a terra No nome de Jesus eu creio O céu já tá, ó De novo Tá vendo, né? Nós estamos aqui Orando a Deus Pra ver se chove Olha lá as nuvens aí, ó O sol tá indo embora Mas então Olha pra você ver aí O canteirinho O tanto que eu já acabei Mover aqui um pouquinho Ficou com dó de mim Me ajudou Me ajudou a cavar aí um pouquinho Olha lá, ó O spalling O que que vai ter aí? Vocês tão vendo, né? Mas então Vai ficar lindo Nosso jardinzinho, não vai? Eu tô pensando Em plantar umas flores aí Ou então uns cactos, né? Pra quando a gente chegar Aqui na nossa chácara Já ver essas lindezas aí O que que vocês acham? Me conta aí Fala aí pra mim Nos comentários O que que vocês acham? Como que vai ficar aqui? Se vocês vão gostar E o vídeo? Vocês gostaram desse vídeo? Eu espero muito Que vocês tenham gostado, viu? Porque foi com muito carinho Que nós fizemos aqui pra vocês E por hoje é só, né? Obrigado por nos acompanhar até aqui Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família, gente Em nome de Jesus É muito bom e gratificante Tá aqui sempre com vocês Gravando O nosso dia a dia Como é pra nós aqui na nossa chácara Lá em casa também Tem alguns dias que eu não gravo lá em casa Vocês estão sentindo falta das gravações lá em casa? Fala comigo aí também isso Eu gosto demais de gravar lá em casa também Mostrando minhas plantinhas pra vocês Fazendo receitinhas Mas tem uns dias que a gente tá aqui, né? Porque o amor tá de férias, né? Como eu já disse aí anteriormente Ele tá de férias E a gente tá vindo muito pra cá Eu tô morrendo de saudade dos meus filhos, gente Inclusive agora eu vou ali fazer uma chamada de vídeo com eles Pra matar um pouquinho a saudade, né? Porque eu fico com muita saudade deles Muita, muita mesmo Mas então é isso, gente Muito obrigada, viu? Deus abençoe sua vida Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau